Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo, apresentarei uma resolução para a terceira questão. Nessa questão, temos a equação seno de x igual a menos 1. Então, desejamos determinar todos os números x, tais que seno de x seja igual a menos 1. Vamos começar fazendo uma representação do ciclo trigonométrico e lembrando que no eixo horizontal, a gente marca o cosseno dos ângulos e o cosseno menor que tem é o menos 1 e varia de menos 1 até no máximo igual a 1. Vamos marcar agora um eixo vertical. Lembrando que nesse eixo vertical, a gente marca o seno dos ângulos e o seno também admite como valor mínimo menos 1 e no máximo 1. O eixo horizontal e o eixo vertical se cruzam na origem. Façamos, então, uma ilustração para que você perceba como que a gente marca o seno de um ângulo no ciclo trigonométrico. Agora, vamos representar aqui no ciclo trigonométrico 30 graus, que corresponde, como nós sabemos, a π sobre 6. Quanto que vale o seno de 30 graus? Você já deve saber que o seno de 30 graus vale 1 meio. Então, nós marcamos aqui no eixo vertical, entre o zero e o 1, 1 meio. 1 meio é o seno de 30 graus. Mas nós estamos interessados em determinar aqueles números que tenham seno igual a menos 1. Observamos que o seno vai ser igual a menos 1 quando a gente tiver um pontinho aqui embaixo, onde temos a correspondência com 270 graus, que em radianos é igual a 3π sobre 2. Em outras palavras, o seno de 3π sobre 2 é o mesmo seno de 270 graus, que é menos 1. Mais do que isso, nós podemos perceber que o seno de um número só será menos 1 quando esse número corresponder a 3π sobre 2 ou a 3π sobre 2 mais um múltiplo de 2π. Então, o conjunto solução é o conjunto formado por x real, tal que x seja igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Obrigado por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!